Nos termos da lei trabalhista vigente que regula o dano extra-patrimonial, é correto afirmar que a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.